Boa tarde, tudo bem? Vamos começar aqui então a responder as perguntas, começando com a displasia do quadril. Na verdade, a displasia tem uma classificação que depende, obviamente, do posicionamento da cabeça femoral com relação à bacia. Ela pode estar subluxada um pouquinho para fora ou totalmente fora de contato com a cavidade acetabular. Ou mesmo até a cavidade acetabular não está nem formada de forma adequada. Eu, na minha experiência, prefiro fazer somente os casos tipo 1 e tipo 2 de subluxação. Mas, às vezes, eu tenho que fazer encurtamento femoral, utilizar uma haste cônica para corrigir o defeito de diversão. Enfim, mesmo baixar esse acetábulo para a posição normal. Eu prefiro o acesso tradicional. Eu me sinto mais à vontade de fazer o acesso tradicional por lex. Entretanto, as displasias leves, tipo 1 e tipo 2, eu até recentemente fiz uma paciente de fora do Rio. A gente conseguiu fazer a técnica aminamente invasiva nela com grau 2, displasia. Eu consigo fazer bem com aminamento invasivo. Eu preciso quantificar isso aí. São dois procedimentos totalmente distintos. Um é de preservação e o outro é de substituição da articulação. Eu acho importante que nós temos protocolos pré-estabelecidos para as duas possibilidades cirúrgicas. E que cabe não só o paciente seguir, mas o próprio fisioterapeuta estar engajado nesse processo de reabilitação de forma adequada para que a gente tenha sucesso no nosso pós-operatório independente do procedimento que foi realizado, seja a artroscopia ou seja a prótese. Bom, é uma pergunta bastante interessante, né? Eu tenho até um caso que eu posso colocar depois, uma conversão que a gente fez no Guildston, recentemente. A questão mesmo é, depende do germe que foi isolado, tá? Da crescididade. Esse germe, de como foi instituído o tratamento, como é que está o aspecto da ferida operatória nesse momento, alguns fatores de exames laboratoriais e alguns testes que nós podemos fazer durante o ato cirúrgico para verificar que é um processo infeccioso naquela articulação. Então, dependendo da virulência do germe, eu normalmente espero de seis meses até um ano para a conversão de um espaçador ou de uma cirurgia muito interessante. Na verdade, o mancar depende normalmente de três fatores básicos. Dor do paciente, deficiência de musculatura do complexo pós-lateral, glúteo médio, glúteo máximo, principalmente, e diferença entre os membros, né? O comportamento que o paciente tem no pré-operatório decorrente do processo degenerativo da articulação. No pós-operatório, passa a dor, tá? Independente da técnica realizada, o complexo pós-lateral da musculatura, progressiva, trabalhado pelo fisioterapeuta, pelo educador físico, enfim, de acordo com o protocolo específico, cada paciente de forma individualizada. Então, a tendência é que, no início, o paciente até possa mancar por esse aspecto. Com a adequação biomecânica e o protocolo de fisioterapia sendo cumprido de forma progressiva e o reforço muscular no momento certo, tá? Que é super importante para o pós-operatório de uma cirurgia de prótese quadril, de artroscopia, enfim, o que seja. Essa possibilidade, ela diminui muito. Aí, ficamos com a diferença entre as pernas, tá? Que é uma causa de possibilidade de um paciente mancar no pós-operatório, que é a dismetria residual após a colocação de uma prótese total. Um planejamento cirúrgico adequado, com as técnicas que a gente consegue, por exemplo, quando a gente faz o acesso anterior direto, a gente opera o paciente com a barriga para cima, né? Então, a gente consegue trabalhar melhor essa diferença entre as pernas, né? Consegue equilibrar melhor essa dismetria. Isso acontecer é muito pequena, tá? Mas, obviamente, existe, sim, uma possibilidade disso acontecer. O que eu vejo na prática é que, normalmente, a perna não fica mais curta. Normalmente, quando existe alguma dismetria, é mais comum ela ficar mais longa. Porque o colega necessitou aumentar o offset ou alongar, enfim, algumas coisas, para tensionar mais a musculatura, para que dê estabilidade para essa cirurgia que ele está realizando, para essa prótese. Isso pode gerar, sim, um complexo de mascar. Mas não é o comum, tá? Não é o comum. Eu acho que a adequação biomecânica no pós-operatório é super importante. Muitas vezes, o paciente, no pós-operatório imediato, sente uma diferença, que, aos poucos, a adequação biomecânica, o trabalho muscular vai reestabelecer. Não, não necessariamente. A troca da prótese é um procedimento que é indicado pelo cirurgião, né? Justamente quando ele vê o processo que está havendo o desgaste ou a soltura. E pode ser feito, também, somente a troca da cabeça, com polietileno, a troca do colpite acetabular, de forma isolada, tá? Mas não necessariamente tem que trocar tudo, tá? Eu costumo dizer que, na revisão de prótese de quadril, eu sempre vou preparado para trocar tudo, tá? E eu vou avaliar, ali na hora, a possibilidade que tem de permanecer com algum componente. Sempre o que for melhor para o paciente, porque a respeito à estabilidade da minha cirurgia no pós-operatório, e, obviamente, adequação biomecânica daquele quadril, que eu chamo de reconstrução articular ou biomecânica dessa quadril. Na verdade, a prótese de quadril, pelo acesso convencional, seja ele posterior ou anterior, antilateral, chamado de hardinge, se faz uma soltura dos tendões, né? No caso anterior, do glúteo médio e glúteo mínimo. No posterior, a soltura dos rotadores externos, né? Com o periforme. Com os demais rotadores, né? Mas eu não diria que é uma lesão. É uma soltura controlada para se fazer o acesso cirúrgico, né? Diferente, obviamente, do que se faz na minha mente invasiva. Mas que, num período de médio prazo, quatro, seis meses, a gente não vê tanta... Isso aí pode ter vários aspectos da região posterior, né? Justamente a alteração de cicatrização do periforme, do quadrado femoral, da musculatura do glúteo, como está sendo feito o trabalho biomecânico, o trabalho fisioterápico, como é que era o seu padrão. O aspecto da prótese está mantido, o offset está reestabelecido, né? Os padrões biomecânicos com implante estão reestabelecidos. Eu focaria mais num trabalho biomecânico, fisioterápico, bem realizado, sempre de forma progressiva para tratar isso. Mais uma vez, eu não diria que isso é uma lesão. É um processo controlado para se ter o acesso cirúrgico. Realmente, a cicatrização dos rotadores, para ver se eles forem ressuturados, né? Com dois, três meses, já começa um processo de cicatrização, sim. Bem, com relação à parte financeira, não tem como te orientar nisso aí, né? Nem porque não é a minha profissão, né? Mas, tanto no HTO quanto na UERJ, a gente tem feito casos bilaterais, e os pacientes têm se beneficiado muito com o procedimento. Da idade não tem nada a ver com a indicação de se ela é cimentada ou não cimentada. As próteses femorais cimentadas e não cimentadas têm follow-up e segmentos praticamente similares, quando bem realizadas, obviamente, né? E aí entra a questão técnica, né? Não adianta fazer uma prótese não cimentada, sem uma técnica adequada, que pode fraturar o femo. Não adianta fazer uma prótese cimentada de forma inadequada, que a cimentação vai ficar irregular e pode causar problemas no futuro próximo. Se alguma, eu vejo a idade como sendo o meu fator de orientação, se eu vou decidir por uma prótese cimentada ou não cimentada. Existem padrões anatômicos, padrões de padrão ósseo, de padrão biomecânico, que me sugerem qual tipo... Bom, sem avaliar a criança e sem avaliar os exames é muito complicado, mas, de uma forma geral, obviamente, sempre tentar preservar o máximo possível, principalmente nessa faixa etária, né? Eu não pensaria em prótese em hipótese alguma. Boa pergunta. Não, não. Nós temos que retirar e, muitas vezes, tem que fazer uma ostotomia do canal femoral para reestabelecer o eixo anatômico para colocar nessa prótese. Eu tenho até um caso para fazer agora dessa. É uma cirurgia muito legal. É muito técnica de se fazer. E mais complexo. Essa pergunta sempre aparece, né? Teoricamente, sim. Porque é uma superfície que tem um desgaste baixo. Mas eu tenho algumas questões com relação a esse metal no organismo. Enfim, é uma coisa muito discutível. Indiscutível, na minha opinião. Hoje, com as próteses cera-cera de cabeça com tamanho maior, cera poli-high cross-linked com baixíssimo desgaste, com as técnicas minimamente invasivas, seja posterior ou anterior, eu tenho minhas dúvidas. Na verdade, da mesma forma que eu respondi com relação à idade, são critérios radiográficos que eu avalio para definir se eu vou colocar cimentada ou não cimentada. Mas bem realizada, independente... As duas possibilidades são muito boas. É óbvio que a escolha do implante é superimportante. A técnica para a realização independente da prótese ser cimentada ou não cimentada são fatores cruciais para o pós-operatório. Sim. Você estando munida de exames de imagem, uma avaliação clínica, com certeza. Eu costumo dizer para todos os pacientes que não tem como ficar passando o valor de cirurgia pelo WhatsApp ou sem avaliar o paciente, porque cada caso tem a sua complexidade. Por exemplo, uma radiografia pode parecer uma artrose simples. Quando eu vou examinar o paciente, esse paciente tem um quadril rígido, uma limitação funcional muito agressiva. Isso é uma cirurgia mais complexa. E isso é muito prático. Recentemente, eu estava fazendo uma cirurgia com os residentes na UERJ e a radiografia parecia uma coxa artrose normal. Quando a gente foi examinar o paciente, o paciente com o quadril rígido mesmo anestesiado. E a cirurgia foi muito mais complexa. Fazer uma osteotomia em cito, sem luxar, articulação, fresar a cabeça femoral não retirada do fundo da cetábulo, enfim. Então, é por isso que eu digo, o valor é individualizado. Cada caso é um caso e tem a sua complexidade. Da mesma forma que eu respondi anteriormente, a indicação é técnica, baseada em alguns critérios que eu utilizo nas radiografias. E no caso de bilateralidade de doença, com acometimento de qualidade de vida, com dor e limitação, é possível sim também fazer a prótese bilateral. E com acesso anterior direto, então, que a gente opera em decúbito dorsal, com o paciente de barriga para cima, se torna mais fácil ainda. E a gente consegue trabalhar até melhor a dismetria, o tamanho dos membros. Óbvio que a equipe tem que ser... Bom, essa então, se você for o doutor Inácio, o que ele decidiu para você, eu vou acenar embaixo. Nós do grupo Meu Quadril, nós temos praticamente o mesmo protocolo para os nossos pacientes. Como eu sei que o doutor Inácio é fã das próteses não cimentadas, assim como eu, e das técnicas minimamente invasivas, eu provavelmente acho que ele te indicou isso. Então, mais ainda, assino duas vezes. Depende do grau de displasia, né? Grau 1 e grau 2, a gente consegue corrigir bem. E mesmo no grau 4, que é aquela cabeça luxada lá em cima, com um planejamento adequado, coxotomia de encurtamento femoral, derrotatória, uma haste cônica, dá para corrigir bem essa dismetria, sabe? Eu tenho até um caso, que eu posso até depois botar, uma displasia Croi 4, que a gente chama essa cabeça do femoral lá em cima, que a gente fez um encurtamento com a derrotatória e botou uma haste cônica, e com o resultado... A musculatura hipotrofiar é justamente porque ela não tem o estímulo adequado. É óbvio que ela pode, obviamente, dependendo do estresse muscular no pós-operatório, mas com trabalho progressivo e contínuo, ficar bem próxima ou até equiparada ao lado contralateral, tá? Mas, obviamente, depende da causa básica. Por exemplo, um paciente com uma displasia do quadril Croi 4, por exemplo, aquele quadril já é complicado, é difícil, mesmo com o trabalho, com a força de vontade do paciente, corrigir por completo a diferença, ou essa perda, entre aspas, da musculatura, num pós-operatório mesmo, com um trabalho muito bem realizado, tá? Bom, mas uma excelente pergunta, né? O reforço muscular, quando bem realizado, ele é super importante, tanto para a proteção dessa articulação natural, quanto da articulação com a prótese, ou articulação artificial, tá? A gente tem que pensar... Deve ser sempre trabalhado após uma reorientação biomecânica, um trabalho miofacial dessa articulação. O reforço muscular do complexo pós-tero-lateral, glúteo médio, super importante. A gente tem que ter uma linha de raciocínio para trabalhar essa musculatura. Por exemplo, o reforço desses músculos que eu comentei, isso é super importante para manter a cabeça do fêmur dentro da articulação, pela ação vetorial. Eu acho que a gente está trabalhando esses músculos super importantes para o quadril, eu não acho interessante, por exemplo, trabalhar o adutor, cadeira adutora, abdutora. Eu acho que pela ação vetorial vai jogar a cabeça femoral para fora, é outra linha de ação. Eu quero dizer que é muito mais do que ir para uma academia e seguir aquele trabalho de perna normal. A coisa tem que ser muito bem orientada, muito bem dirigida e progressar e proteger a tua articulação, seja ela artificial ou natural, para que, obviamente, o estresse sobre a superfície de rolamento seja menor e, com isso, o desgaste também. Principalmente exercícios sem impacto. Eu diria que essa escolha é muito bem definida pelo cirurgião. Eu tenho um protocolo pré-estabelecido de quando eu uso ou quando eu não uso o parafuso. Então, vale da qualidade óssea, se eu tenho muito osteófito para retirar, se o paciente tem um encurtamento grande, que eu vou precisar ficar testando, e a redução pode ser muito tensa. Enfim, alguns critérios que eu utilizo para ter ou não a utilização de parafuso associada à minha técnica. Por exemplo, uma prótese que não deu uma pega, não deu um press fit, que a gente chama uma pressão, eu coloquei dois parafusos e a prótese vai fixar. A coisa não funciona assim. O parafuso é uma fixação a mais. A mais importante, a fixação primária. Isso é técnica. A impactação do acetábulo não cimentado é uma técnica. A colocação dos parafusos não é. A certeza que um acetábulo que não deu press fit, não deu pega, vai ficar bem. Entendeu? Tem que ficar bem claro. Bom, mas esse é um tema que a gente sempre aborda nas lives do Grupo Meu Quadril, nas minhas lives, enfim. Que isso era sempre uma discussão, né? Qual o melhor momento para se operar um paciente independente da idade. E a grande questão... Tanto para mim quanto para qualquer um do grupo, é que não existe idade certa para proporcionarmos uma retomada de qualidade de vida para os nossos pacientes. Então, não é porque você tem 19 anos, tem que esperar até uma idade mágica, enfim, para poder fazer você retomar a tua qualidade de vida. Eu acho que a coisa não funciona assim. Eu recentemente coloquei um post de um paciente de 16 anos, secundário. Eu falei, o que com esse paciente? Vou ficar tratando ele como? Com um anti-inflamatório, com analgésico, com muleta, deixando ele perder a qualidade de vida dele, perder momentos bons da vida dele, com os amigos, com a família, com o namorado, enfim, o que seja, pela minha função como cirurgião, como médico, né? É proporcionar, sim, a melhor cirurgia, a melhor técnica cirúrgica, menos agressiva, a prótese de melhor qualidade que eu vejo no momento e orientações de pós-operatória de exercício físico, bem orientado, reforço muscular específico, sempre de forma progressiva. Eu acho que é isso. Eu acho que a grande questão, no teu caso, eu não diria que nem muito pela idade, não. A idade eu já conversei agora. Cara, eu digo pela anemia falsiforme. A gente tem uma certa experiência em cirurgia, em pacientes com portadoras de anemia falsiforme. Eu acho que sim, um preparo clínico e uma experiência do anestesista, no caso, é o que a gente tem, é super importante. Da mesma forma como eu falo para a idade, também não contraindicaria realizar essa cirurgia por você ter anemia falsiforme, enfim. É qualidade de vida, sempre. Vamos viver, vamos viver e planejar o futuro de forma tranquila. Isso é uma excelente pergunta. Eu vou te falar que eu venho do acesso posterior, né? Que é a minha escola do INTO, enfim. É um acesso, por mais que tenha lá um cirurgião que fazia o Hardinge, né? Que eu também acabei aprendendo o Hardinge. Experiência maior é no acesso posterior, tá? Que eu me sinto em casa, vamos dizer assim. O migrar para o acesso anterior foi uma ideia baseada no menor trauma possível, tá? Muita influência do Inácio também. No início foi complicado, porque eu sempre operei em decúbito lateral, paciente de lado, começar a operar o paciente de barriga para cima, a colocação anatômica é diferente, o preparo acetabular para não comer parede anterior, o processo de elevação do femur para preparar o canal com tranquilidade, o que soltar, que é somente a cápsula ali acima do grande trocante, enfim, para manter a minha mente. Eu posso, com certeza, te afirmar que o início foi complicado. Ter até a tranquilidade para preparar a liberação capsular para a exposição femoral acho que foi o grande ponto ali. Mas eu diria que as minhas primeiras 50 cirurgias foram um pouco mais complicadas, até eu entender melhor essa dinâmica, enfim. As cirurgias demoravam muito mais, eram mais complexas, eu me estressava muito mais na cirurgia. Agora, como equipe, já estamos acima de 150 casos. E aí eu te afirmo que agora eu já me sinto mais em casa ali. Já consigo trabalhar de forma mais tranquila, já consigo ver dificuldades que eu posso ter durante o ato cirúrgico, uma melhor avaliação, um melhor planejamento no pré-operatório. E que foi similar quando eu comecei a fazer o acesso posterior. Por exemplo, eu tinha o minimamente invasivo posterior, o esperma, né? Tudo na vida, né? Você vai andar de bicicleta, o início é mais complicado. Depois que você pega ali, as coisas vão. Mas se você for pensar entre o acesso anterior direto e o posterior, com certeza a curva de aprendizagem no anterior direto é mais. Depois que você passa daquela curva inicial, é muito legal. A cirurgia... É muito interessante você fazer a prótese, né? Diferente do que a gente faz no posterior convencional, fazer a prótese e não soltar nada. É muito legal. E ver no final tudo se fechar. Bom, então, respondendo a pergunta anterior, na verdade, eu tenho que avaliar o caso, né? A complexidade do caso para a gente definir efetivamente isso aí. Então, existem alguns critérios clínicos e radiográficos que eu utilizo para poder fazer o orçamento do... Então, o que eu faço a minha prática é agendar uma teleconsulta. Eu vou colocar o contato da secretária aqui para agendamento. A gente avalia as imagens. A gente conversa sobre a tua qualidade de vida, as tuas limitações, enfim. Eu te passo o orçamento e dando tudo certo, te recebo. Normalmente, a musculatura ela não é a causa primária da dor na virilha, né? Na verdade, ela mostra que existe alguma alteração biomecânica e, por isso, está sobrecarregada. No mentitor, na virilha, né? Pode ser por sobrecarga do psoas, do retofemoral, uma entesopatia do tensor da face alata, o impacto fêmuro acetabular. Enfim, aí tem que fazer sempre o exame físico. O mais importante é o exame físico, porque muitas vezes a gente pega a paciente com ressonância, com lesão labral. E aí, quando você vai examinar nos testes de impacto, esse paciente não tem dor. Então, o exame físico é super importante. Bom, excelente pergunta. Na verdade, acho que é um dos grandes receios e dúvidas com relação à cirurgia de prótese quadril. Como é que é o pós-operatório dessa cirurgia? Na verdade, eu posso te dizer que é individualizado e depende de protocolo específico de cada cirurgia. No meu caso, na grande maioria dos casos, tá? Meus pacientes operam de manhã, quatro, cinco horas depois, eu já boto meu paciente para sentar e, se possível, caminhar, sempre com o auxílio de muletas, né? Sempre com uma orientação da fisioterapia. E o paciente, ele já vai colocando um pezinho nessa perna, vai pisando, né? Sentindo o chão ali, o toque no chão. No outro dia de manhã, ele caminha novamente, podendo utilizar as duas muletas, uma muleta do que ele sentir mais à vontade. E, no momento, a gente faz a alta hospitalar de 24 horas. longa permanência no hospital, diminuindo o risco de infecção, caminhando precocemente, diminuindo o risco de trombose, sempre com uma orientação profissional do grupo de fisioterapeutas que trabalham comigo, que é super importante, essa equipe multidisciplinar, com cuidado da fisiooperatória, pela realização desse curativo antes da alta, né? Um curativo de longa permanência, diferenciado. Então, é isso. E, com isso, a gente tem um protocolo bastante rápido, focado na reabilitação precoce. Sempre importante deixar claro que a gente respeita, obviamente, a individualidade de cada um. E outra coisa que é legal, muitos pacientes pensam assim, ah, eu tenho mais idade, pra mim vai ser mais demorado. Se engana, a gente pega pacientes, às vezes, de 80, eu vou operar uma paciente agora de 90 anos, e eu tenho certeza, depois que ela entrou no consultório essa sexta-feira, que a coisa vai ser bem rápida. Paciente superativo. Então, é só seguir o protocolo. O meu protocolo é esse. Essa é a minha orientação. Excelente pergunta e, mais uma vez, uma dúvida, um questionamento super importante de todos os pacientes que vão realizar esse procedimento ou estão em vias de realizar o procedimento, independente da técnica que vai ser realizada. Vou falar por alto das principais, né? Eu diria que são cinco. Infecção, luxação, que é a prótese aí do lugar, trombose, lesão neurovascular e, por fim, fratura periprotética, aquela fratura durante o ato cirúrgico. E, independente da técnica, seja a minha mente invasiva, posterior ou convencional, enfim, eu diria que a técnica cirúrgica, o planejamento, a escolha adequada do implante, um pós-operatório seguindo um protocolo de equipe multidisciplinar de fisioterapia, com enfermeira atenta aos cuidados da fisioterapia, a gente consegue minimizar esses riscos a um extremo absurdo. Eu diria, menos de 1%. na minha opinião e na minha prática, tem isso. que legal. Em nome de todos do grupo Meu Quadril, eu agradeço. E tem uma frase que eu acho que o Inácio já falou algumas vezes e a gente sempre discute isso. Por que sonho, né? Por que isso? Porque o paciente só vai ter a noção exata se é viável ou não, se agendar uma teleconsulta ou agendar uma consulta presencial com um dos quatro, enfim, ter a avaliação do caso, pegar o orçamento e ver a viabilidade. Mas a gente vê e discute isso entre a gente, que pacientes que achavam que era uma coisa absurda conseguem ir no consultório, ter o seu planejamento, ter o orçamento, criar um planejamento financeiro para aquilo, né? Obviamente, e fazer a cirurgia. Então, o que é seu agora? Quinta-feira, no consultório do Leblon, a paciente chegou e já falou, olha, eu não tenho condições de operar contigo, eu só vim aqui para ter uma segunda opinião. Enfim, nós conversamos, avaliamos o caso, eu contei um pouco do que eu faria ali, de técnica cirúrgica, enfim, a discussão foi muito legal. Ela falou, Bruno, olha só, independente de qualquer coisa, eu vou pedir para a sua secretária me mandar o orçamento para eu avaliar. E aí, a secretária mandou o orçamento para ela com a forma de parcelamento, como é que a gente trabalha nesse processo. E a paciente vai fazer isso. O plano dela é um plano que não tem reembolso, é um plano da Unimed, do atual anestesista, enfim, que vai ter a cobertura da prótese, a cobertura do material, e ela vai se planejar financeiramente para aquilo e vai realizar a cirurgia. Porque essa cirurgia, olha só... Na sexta-feira, teve outra paciente também, o plano já tem um certo reembolso, enfim. Então, a primeira coisa que tem que fazer é marcar uma consulta, ter uma avaliação, conhecer a gente pessoalmente, eu acho que é muito legal, e seguir o caminho, transformar o seu... A primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com o médico assistente, ter uma avaliação para a ferida do operatório, enfim, às vezes, dependendo do tipo de estrutura, foi retirar os pontos, ficou um pedacinho do nylon ali, o corpo está expulsando agora, enfim, mas entrar em contato com o médico assistente, a orientação.